Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio, do vlog do Fábio Trupica. Hoje eu falo da cidade do Rio de Janeiro, do Brasil. O vlog de hoje é sobre os benefícios da batata doce. Eu já tinha feito um vídeo dizendo da situação que eu não estou comendo muita farinha branca, principalmente pão, pão de sal, pão francês. Por alguns problemas de saúde, o médico me recomendou que eu evitasse porque não estava me fazendo bem. Assim como leite, derivados de leite, né? Leite principalmente para algumas pessoas adultas, né? Não é muito recomendável. Mas o assunto hoje é a batata doce. Mas antes disso, tá? Eu tenho que comentar uma coisa que a gente tem que se zoar, né, gente? A gente mesmo se zoa. Gente, meu Deus do céu! Eu fiz um vídeo anterior, até divulgando a minha irmã, que ela faz configuração de canal. Se alguém ainda não sabe, tá? Ela faz configuração, monetização, todos esses processos relacionados a canais de YouTube, tá? É a vlog da Erika Bejaflor. Quem precisar do contato dela, no vídeo anterior, tem o contato. Mas se não tiver, meu contato está sempre aqui. É só me pedir, deixar um recado para mim, que eu passo o telefone dela, tá bom? Bom, mas comentando sobre o vídeo anterior, gente, eu fiz o vídeo, né? Aliás, foi acho que um vídeo anterior a esse outro, né? Que eu falo a respeito do trabalho dela. É um vídeo das plantas que eu ganhei, da minha amiga Claudete. Claudete, beijo no coração. Gente, eu estou Tutankamon, meu Deus do céu! A gente só se dá conta quando a gente vê um vídeo antigo da gente e um vídeo recente. Gente, nossa senhora, eu estou muito magro, entendeu? Alguns amigos já tinham falado isso, né? Me vê no dia a dia. Mas é devido ao problema do rim, né, gente? As dietas e tudo mais. Mas a gente até se zoou. Falei, gente, como é que eu estou assim? O ó do borogodó. Fiquei assustado. Falei, nossa senhora do céu! Mas às vezes a gente passa por essas coisas, né? Então aqui deixando, né, a minha observação pessoal, às vezes a gente, até, isso até faz com que a gente se sinta mal, né? E fosse outra situação, existem pessoas que deixam até de querer gravar e tudo mais, ou está no meio social. E a gente tem que entender que a vida tem esses ciclos, né? Esse é um ciclo que eu estou passando, que eu sei que eu não estou bem. Nossa, a gente vai olhando para a gente assim e fala, meu Deus, está o pó do faraó. Mas faz parte, tá? Daqui a pouquinho a gente se recupera de novo. Eu volto a malhar. Vou para cima com tudo. E é isso aí. O importante é a gente estar bem, estar em casa, não estar hospitalizado. E estar vivo, né, gente? Porque a vida é uma dádiva diária e divina. E vamos ser felizes. O resto é a gente jogar para frente. Tá bom? Eu sei que o vídeo não tem nada a ver com isso, mas eu gosto sempre de deixar uma mensagem assim, porque do outro lado, tem pessoas que às vezes estão passando por esse problema que você está passando, né? E a pessoa se sente muito mal, muito ruim. Eu mesmo, se fosse numa outra época, né? Como eu falei, já falei em alguns vídeos, já tive depressão, síndrome do pânico, trato de crise de ansiedade. Então, se fosse numa outra época, talvez eu tivesse assim jogado as traças. Mas hoje não. Com a cabeça que eu tenho hoje, cara, é o que tem para o momento. Vamos viver isso e vamos seguir a vida. Entendeu? Mas falando aqui sobre a batata doce, os benefícios, que são muitos, né? Não são só um benefício, né? Só um benefício. São vários, né? Batata doce é um tubérculo raiz, né? Assim como oipim, nabo e alguns outros aí. Cenoura, né? E a batata doce, eu fiz uma colinha aqui, porque eu não vou lembrar tudo de cabeça, porque eu não vou ficar decorando isso tudo, né, gente? Não vou ficar mesmo, não tenho condição. A cabeça já não está mais daquele jeito. Mostrando meus óculos novos, né? Que vocês ainda não me viram com óculos novos, né? Antes era um azul, agora azul escuro. Agora eu mudei um pouco, né? Então, já botei aqui a minha lente para me ajudar e vamos lá. Como eu falei, ela é um tubérculo raiz, tá? Ela é uma raiz que é um tubérculo. Muito rica. Todos os tubérculos e raízes que são alimentícios, que são cultivadas embaixo da terra, são muito benéficos à saúde. Por quê? Porque ela concentra muito a quantidade de vitaminas, sais minerais, proteínas e tudo mais, né? Que cada um desses tipos de alimento consegue capturar, né? Então, ou seja, quando ela é cuidada e tratada e bem adubada, bem irrigada, né? Então, aquilo ali vai trazer vitalidade à sua vida. São raízes, né? Está todo concentrado ali, toda vitamina. Então, vamos lá. Ela é reta em vitamina A, magnésio, vitamina C, vitamina B6, potássio, cobre e outros, tá? Outros minerais, enfim. Tem propriedades anticancerígenas, melhora o sistema imunológico, saúde intestinal, já que ela contém muita fibra, tá? Para as pessoas que têm muito problema de prisão de ventre, problemas intestinais, que têm a dificuldade, né? Por ela ser muito fibrosa, né? Aí, o que você faz? Você come a batata doce, né? Do jeito que você gosta de fazer, ou cozida, ou ensopada, ou frita, né? De preferência, não em óleo, porque óleo não é muito benéfico. Mas, enfim, você pode dourar ela na manteiga. Você pode fazer de diversas maneiras, tá? Do jeito que lhe agrade mais. E aí, o que acontece? Quando você consome ela, você procura consumir mais água. Gente, você vai no banheiro, que é uma beleza, tá? É bater e valer. Claro que não adianta você fazer isso hoje e fazer semana que vem. É uma constância, né? Quase assim, diariamente. Se você puder fazer pelo menos uma vez no dia, em vez de comer o pão francês, substitui uma das vezes pela batata doce, tá bom? Voltando aqui, então, ela melhora também a função cerebral, ocular, é rica em fibra, como eu falei. Outra coisa, ela é muito boa pra dietas. Por isso, as pessoas de academia utilizam muito ela. Porque ela dá uma saciedade à fome. Ela te alimenta, mas ela te dá uma saciedade de fome. E ela te dá, pra quem pratica atividade física, né? Ela te dá energia, né? Fundamental pra quem faz atividade física. combate o envelhecimento e os radicais livres, né? Radicais livres, pra quem não sabe, é o ferrugem que a gente vai dando no dia a dia, né? Vai enferrujando as juntas, a pele, vai dando marcas de expressões, né? Então, ela melhora essa função, tá? Então, é muito bom pra isso. Melhora a pressão arterial, tá? E, gente, melhora o organismo como um todo, né? É uma coisa mais natural, vamos dizer assim, né? Então, agora, recomendações finais. Que eu sempre gosto de deixar aqui uns adendos, né? Uns entre parênteses. Porque tem gente que faz as coisas, mas não vai buscar orientação. Eu sei que a batata doce é boa, até porque já pratiquei atividade física. Fiz também, educação física, não concluí, mas fiz. Sei de alguns benefícios que ela traz. Porém, a batata doce, existe um grupo de pessoas que tem que ter um certo respaldo ao usá-la, tá? Quem são essas pessoas que eu sempre falo, tá? Primeiramente, eu acho que vocês devem procurar uma orientação médica, principalmente nutricional, tá? Por que isso? Porque existem pessoas que têm diabetes, que talvez possam não poder consumi-la, tá? Gestantes. Gestantes é um grupo de pessoas que, às vezes, têm algumas restrições de alguns alimentos, entre outras coisas, medicamentos. idosos, né? Pessoas sênios, também tem que ter cuidado. E crianças abaixo de 12 anos, tá? Tem que ter uma dosagem aí, uma quantidade, dias que pode, às vezes você vai poder comer dias alternados, às vezes menos porções. A pessoa nutricionista vai te orientar isso melhor, entendeu? Do que a gente sair fazendo aquela panelada de batata todo dia, comendo isso o dia inteiro e achando que vai, né? Igual tem muita gente aí que vai fazer algumas dietas loucas aí, que depois, ao invés de você se ajudar na sua saúde, você piora. Tá bom, galera? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito de batata doce, né? Já falei isso. Pra mim, não é dificuldade nenhuma ter trocado o pão pela batata, embora eu sou fissurado em pão, mas não foi nenhuma dificuldade. Meus vídeos é sempre sobre coisas assim. Peço pra que vocês se inscrevam no canal, deixem o like, deixem o comentário se gostaram desse vídeo. Deixem aí na sugestão se você tem hábito de comer muito batata doce, se tem dificuldade de trocar pelo pão, tá? Peço a que vocês sigam aqui os meus membros que estão sempre aqui embaixo na descrição do vídeo e lá na minha comunidade também. Se tem algum dos membros que ainda não está, tenha um pouquinho de paciência que o Tropica logo, logo coloca lá pra fazer essa parceria, essa amizade bacana. Tá bom, galera? Ó, beijo no coração de vocês. Obrigado pela atenção e pelo carinho. Estejam sempre aqui nesse canal do vlog do Tropica, do Fabio Tropica. E vamos pro próximo vídeo, tá bom? Fiquem todos com Deus. Fui!